Tem uma coisa que meninas e meninos adoram é Lego, né? E esse castelo da Disney tá simplesmente incrível. Aproveita pra conferir aí o link na descrição, ele tá até em promoção no momento. Eu tentei fazer uma pesquisa de preço pra achar os preços mais baratinhos do Brasil, né? E é uma dica muito especial, gente, muito legal mesmo. Por isso que eu quis trazer aqui no canal pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Isso é uma dica bem rápida aí pra quem tá querendo dar um presente, sabe? A criançada com certeza vai adorar, vai amar aí o castelo da Frozen 2. É simplesmente assim sensacional, não tem nem o que dizer. Aproveita pra deixar o like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. E pra conferir e ver mais detalhes, só acessar o link na descrição. Se você já tem esse castelo em Lego aí da Disney, deixa aqui nos comentários tudo o que você achou do acabamento, das pecinhas. Comenta aí embaixo, vai ser muito legal ver o comentário de todos vocês. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.